Salve, salve rapaziada! Beleza, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Bom rapaziada, tô começando com vocês aqui mais um vídeo aqui do canal Esse vídeo aqui vai ser a parte 2 da divulgação do sorteio que eu fiz lá no meu Instagram Pra quem não me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição, vai lá e me segue também Curtam as fotos lá Eu fiz um sorteio lá no meu Instagram, onde foi essa foto que eu postei Eu fiz um vídeo aqui no canal, um tempo atrás, já são os vídeos atrás Onde eu falei que quem fosse lá no meu Instagram, comentasse a foto lá, curtisse a foto, comentasse a foto E me seguisse lá no Instagram, fosse inscrito aqui no canal também E no vídeo que eu postei, a pessoa deixasse o joinha e deixasse um comentário que queria participar Eu ia fazer um sorteio e ia estar divulgando alguns canais aqui no meu canal Beleza? Então é o seguinte, eu vou apresentar pra vocês aqui na tela do meu celular Alguns canais aí Vão lá no canal deles, tá? Entra no canal lá de um por um, eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição desse vídeo também Vão lá no canal deles Conheça o canal deles lá, assistam os vídeos deles Curtam o vídeo deles, deixa o joinha no vídeo, tá? Deixa o comentário também, fala que veio aqui pelo meu canal Me marca lá no comentário, fala que veio pelo meu canal Ativa o sininho nas notificações, tá gente? Pra vocês receberem as notificações E pra quem tá chegando agora no meu canal também Se inscreve aqui no meu canal também Deixe seu joinha aí, compartilha o vídeo, tá? Me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição também E eu vou apresentar pra vocês agora na tela do meu celular O canal do pessoal aí que foi sorteado pra estar participando aqui da divulgação, beleza? Então bora lá Eu vou apresentar pra vocês o canal de um por um E vocês vão lá, conheçam o canal deles lá E dê essa moral pra eles também, beleza? Bora lá pro primeiro canal Bom rapaziada Tamo aqui no canal do Jonathan Nosso parceiro Jonathan aí São três vídeos que ele tem aqui, tá? Vão lá no canal dele Se inscrevam no canal dele Dá essa moral aí pra ele Ativa o sininho das notificações Igual eu sempre deixo notificado os canais que eu me inscrevo Tá sempre notificado o sininho, tá? O like também Eu sempre deixo o like nos vídeos, tá? Como vocês podem ver aqui Já deixei meu like também Vou mostrar o próximo vídeo aqui também Aqui o outro vídeo dele, tá? Já deixei meu like também Meu like tá aqui Sininho ativado Próximo vídeo dele também aqui Sonho realizado E o like foi dado também Rapaziada, vão lá no canal dele Se inscreva no canal dele lá Ativa o sininho das notificações Deixa o like Deixa um comentário lá pra ele E esse é o canal do nosso amigo Jonathan Beleza? Vão lá no canal dele Dá essa moral pra ele hein E ajuda ele também Beleza gente? Vamos pro próximo canal E aí rapaziada? Beleza? Esse foi o canal aí do nosso amigo Jonathan Tá? É o canal do nosso amigo Jonathan Vão lá no canal dele lá O link tá aqui na descrição também Vão lá no canal dele Conheça o canal dele lá Dá essa moral pra ele Deixa o joinha Deixa o comentário Fala que veio aqui pelo meu canal Beleza? É... Bora lá pro próximo canal Pra mostrar pra vocês Conhecer mais um canal aí Beleza? Bora lá Bom rapaziada Tamo aqui no mais um canal Canal do nosso parceiro aí Rian Da Motorizada Sininho ativado, tá? Pra receber todas as notificações O like também eu sempre deixo Vou mostrar pra vocês aqui O último vídeo dele O primeiro rolê com a bicicleta reformada A bike deles aí Like dado no último vídeo também Vamos pro próximo aqui Reagir na bike dos inscritos E anda motorizada Beleza rapaziada? Vão lá Deixa o like Que eu já deixei o like também Ativa o sininho das notificações Vão lá conhecer o canal dele lá Dá essa moral pra ele também Deixa um comentário lá Fala que veio pelo meu canal Mais um like dado no outro vídeo dele aqui Beleza rapaziada? Mostrar mais um vídeo dele aqui Esse aqui é mais um vídeo dele, tá? Fechei o like também E o sininho sempre ativado E o sininho sempre ativado Beleza rapaziada? Como vocês podem ver eu sempre deixo ativado Vamos pro próximo aqui Esse é o canal do Rian da Motorizada Vão lá Conheça o canal dele lá Se inscrevam lá Ativa o sininho nas notificações Deixa o like nos vídeos deles lá Deixa um comentário e fala que veio pelo meu canal Beleza? Vamos pro próximo canal Bom rapaziada Esse foi mais um canal pra vocês Estarem indo lá conhecer, tá? O canal do nosso amigo Rian da Motorizada Vão lá Deixa o joinha no vídeo dele lá Deixa um comentário Fala que veio aqui pelo meu canal O link do canal dele também Tá aqui na descrição desse vídeo Vão lá no canal dele lá Dá essa moral pra ele Dá essa ajuda aí pra ele também Beleza? Vamos pro próximo canal Bom rapaziada Tamo aqui com mais um canal De um parceiro aí O canal dele é o Wizard Tá? Lembrando Mais uma vez Todos os sininhos Ativados Eu sempre deixo Nos canais que eu sou inscrito, tá? Isso ajuda muito aí o pessoal Vão lá no canal dele Deixei o like também Aqui no último vídeo dele também Já deixei o like, tá? Tá aqui dado o like No último canal dele Vão lá no canal dele lá Conheça o canal dele Beleza? Conheça o canal dele Se inscrevam lá Ativa o sininho das notificações Deixa o like nos vídeos deles lá Deixa um comentário também pra eles Isso ajuda bastante, tá pessoal? Então vão lá Conheça o canal dele lá Se inscrevam lá Ativa o sininho das notificações E deixa o like E deixa um comentário Beleza? Esse aqui é o canal Do nosso amigo Wizard Beleza, rapaziada? Vão lá Like dado nesse vídeo aqui também Eu sempre deixo o like, tá pessoal? Nos vídeos Como vocês podem ver aí, ó Tá sempre com like Beleza? E esse aqui é mais um canal aí Do nosso amigo Wizard Beleza, gente? Vão lá Conheça o canal dele lá Deixa um comentário Fala que veio pelo meu canal Beleza? Vamos pro próximo canal Bom, rapaziada Esse foi o canal aí Do nosso amigo Wizard O link do canal dele Tá aqui na descrição também Vão lá Deixa um joinha Deixa um comentário Fala que veio pelo meu canal Dá essa moral pra ele também Beleza? Vamos pro próximo canal Bom, rapaziada Esse aqui é mais um canal BR Memes Vão lá no canal dele lá Conheça o canal dele, tá? Ativa o sininho Nas notificações Eu sempre deixo Tá ativado O sininho Nas notificações Vamos entrar aqui No último vídeo dele Deixei o like também Deixa o like de vocês lá Pra ajudar, beleza? Se inscreve lá Conheça o canal dele Dá essa moral pra ele lá Dá essa ajuda também Mais um vídeo aqui dele Mais um like dado Sininho ativado Vamos pro próximo vídeo Aqui é mais um vídeo dele Ele faz os vídeos de memes Tá, pessoal? Então vão lá no canal dele lá Conheçam o canal dele lá Se inscrevam lá Ativa o sininho Nas notificações Deixa um comentário E deixa o like também Beleza? Mais um vídeo aqui Esse é mais um vídeo, tá? Dele Vão lá Deixa o like nos vídeos dele lá Deixa um comentário Fala que veio pelo meu canal Conheça o canal dele lá Dá essa força pra ele Beleza? E eu agradeço muito a vocês aí Dão essa moral pro pessoal aí também Bom, rapaziada Esse foi o canal aí Do nosso amigo BR Memes Beleza? O link dele também tá aqui Na descrição desse vídeo Vão lá no canal dele lá Deixa um joinha no vídeo dele lá Deixa um comentário Fala que veio aqui pelo meu canal Vão lá no canais deles lá Conheça o canal deles, tá? Vai lá no um por um O link do canal de cada um Tá aqui na descrição do vídeo Conheçam lá Dá essa moral pra ele também E pra quem não é inscrito No meu canal ainda, pessoal Me dá essa força também Se inscreve aqui no meu canal Deixe seu joinha Compartilha o vídeo Ativa o sininho das notificações Pra quem não me segue ainda no Instagram O link tá aqui na descrição Vão lá, me sigam no Instagram também E não se esqueça Se não for inscrito no canal Se inscreve aí no canal Deixe seu joinha Até o próximo vídeo Um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Fiquem com Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL